E por falar em seca, o período de estiagem se estende em várias regiões do Brasil que enfrentam um inverno bastante quente este ano. E a Fernanda Azevedo vai falar quais são as perspectivas da previsão do tempo em todo o Brasil com atenção para o estado de São Paulo. Não chove na capital federal há 92 dias e por isso seguem os alertas para a umidade relativa do ar abaixo de 20%. E o mesmo vale para as áreas mais centrais do Brasil. Além do tempo seco, a população enfrenta muito calor. Em algumas cidades do Tocantins, as temperaturas passam dos 40 graus. E como um contraponto, quem mora no Rio Grande do Sul e no Paraná vai enfrentar frio amanhã por causa do ar polar e tem alerta para a geada na Serra Gaúcha. Vamos aos detalhes das temperaturas? Palmas tem máxima de 41 graus, nada de chuva em Brasília, máxima de 32. Em Curitiba faz metade disso, máxima de apenas 16. Pode chover rápido em Salvador, faz até 28 graus. Detalhando agora o mapa de São Paulo. As áreas de instabilidade ainda persistem sobre a faixa leste. Pode chover fraco a qualquer hora. Os maiores volumes ainda estão no litoral. Em Santos faz de 17 a 23 graus. No interior o tempo fica firme e o sol brilha forte. Em Marília faz de 16 a 28. Hoje a tarde choveu forte aqui na capital. A partir de amanhã o volume diminui, mas ainda pode garoar nos próximos três dias. As mínimas ficam entre 12 e 14 graus e as máximas entre 17 e 21 graus. Bom dia, se captei com os comentários? Sinale. Seg다tedras em Curitião. O que é isso?